E aí gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje eu gravei os tapetinhos que eu ganhei e também uns vasinhos que eu comprei da cor rosa envelhecido e também tem um cacto meio que deu flor e tem uns que tava da flor. Aí espero que vocês curtem bastante, se inscrevam no canal, deixe seu like não se esqueça de se compartilhar, não se esqueça de se inscrever, se vocês gostarem e assim que o cacto abrir a flor eu vou estar gravando pra vocês, tá bom? Então vamos pro vídeo! Olha que lindo esse jogo de tapete de cozinha que eu ganhei, olha que lindo! Olha os outros! Que lindo, pessoal! Olha isso! Pois é lindo! O bule, a xícara e o pires. Que lindo! Muito lindo, né pessoal? Olha que lindo! Aqui é a xícara e o bule. Que lindo que fica, pessoal! Foi eu que ganhei! Olha isso! Olha isso! Que lindo! Eu coloco aqui porque tem a escada, né? A escada que sobra pra cima, né? Que dá acesso aos quartos e à sala e ao terraço. E aqui eu prefiro colocar no pé da escada do que no pé da geladeira. Mas esse tapete é o na pia, né? Um na geladeira ou onde quiser, né? Lindo, né pessoal? Olha que lindo! Vou mostrar pra vocês também esses dois vasinhos que eu comprei. E coloquei essa suculenta aqui de plástico, olha. Nem coisei. Eu comprei esse vasinho assim. Olha que lindo! Você coloca na mesa, no cantinho do café, pra enfeitar. Até puro, pessoal. Sem nada. Ele ficou lindo, olha. Eu comprei dois. Eu comprei dois. Eu tenho um jogo de jantar. Queria mais ou menos dessa cor. Aí aqui eu peguei a suculenta e coloquei aqui. E aqui eu montei, nesse daqui eu montei com essas suculentas. Suculenta de plástico, né? De artificial. Olha. Meus passarinhos. Ficam aqui. Olha, pessoal. Que lindo! Olha também essa garrafa rosa. Por que que eu comprei eles rosas? Porque, olha, pessoal. Dá pra eu fazer uma mesinha de café e colocar eles. Que lindo que fica. Vou mostrar pra vocês a xícara e o pires rosa que eu tenho do meu jogo de jantar. E vou mostrar pra vocês a composição linda que fica. Olha, pessoal. Que combinação que fica. Esse vasinho rosa. É um rosa envelhecido, eu acho que fala, né? E o que eu gostei do vasinho desse... Eu nem fixei a suculenta, não. Só coloquei aqui mesmo. Pessoal, é quase a mesma cor. Olha que lindo! É a mesma cor. Olha isso! Que lindo! Com a garrafinha rosa. Dá pra montar um mesinho de café. Tá vendo? Que lindo que fica. Deixa eu colocar aqui novamente. Aí eu deixo aqui porque esse... Esse armarinho que eu não te uso, ele... Por enquanto eu tô guardando, né? As minhas louças. Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um pouco. E eu vou comprar um buffet pra poder colocar elas. Olha que lindo que ficou. Esse vaso aqui foi eu que montei, pessoal, olha. Que vidro, que lindo. É um vaso bem grande. Vendo, que lindo. E aqui... Então, é isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Né? Tá ali. O meu joguinho. Café. Xícara e pires. Xícara e pires. Vendo. Eu gosto muito dessa... Dessa coisa aqui também. Essa aqui é a espadinha, né? Muito linda. Coloco dentro do cachepô. Só pra enfeitar a mão de baga na escada. Pessoal, aproveitando que... O vídeo... Esse videozinho, né? Que eu gravei. Mostrando esse tapetinho. Mostrando... É... Esses mimozinhos que eu comprei. Esses vasinhos. Eu quero mostrar pra vocês também... A florzinha do meu cacto. Olha, gente. Que linda essa florzinha. Deste cacto. Muito fofo, né? E quero mostrar também pra vocês... Tem um outro que vai abrir flor. Uma flor bem grande. Aí eu vou mostrar pra vocês assim que abrir. Aí eu vou estar mostrando pra vocês também. Vocês que são amantes de suculenta, né? De cactos, como eu. Olha aqui. Que coloração, pessoal. Olha só. Olha isso. Pessoal, vai dar flor esse cacto. Olha que lindo. Vai dar uma flor bem grande. Vou colocar aqui no chão pra vocês verem melhor. Esse cactozinho. Olha o tamanho do pendão dele. Vai dar flor. Coisa linda. Assim que a flor abrir, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom, pessoal? Eu coloquei minhas plantas tudo aqui, ó. Do lado de fora do terraço. Algumas. Nem todas, né? Porque o tempo tá formado pra chuva. Olha. As nuvens. Estão falando que vai chover. E olha como que está o céu. E aí eu peguei e coloquei minhas plantas aqui, ó. Eu coloquei tudo emboladinho, olha aqui fora. Pra elas tomarem uma chuvinha. Porque a chuvinha é tudo de bom, né, pessoal? Pras plantas. Olha. Que lindas. Coloquei tudo aqui nesse muro. Olha. Aí já tem umas ali embaixo, né? Na escada. Que lindas. Aquela... Calanchoi ali. Que é a colher de cobre. Tá com coloração linda, pessoal. Deixa eu descer aqui e mostrar pra vocês. Olha. Olha a coloração dessa colher de cobre. Olha o tamanho dela. Tá linda, né? As plantas estão muito bonitas. Tem essas aqui também. Que tá aqui tomando... Vai tomar chuvinha, se Deus quiser. O tempo tá bem fechado pra chover. Olha. Como que o tempo tá. E minha rosa de deserto até hoje tá com flor. E vai abrir mais, olha. Que linda, pessoal. Mudei ela, né? Passei ela pra esse vaso aqui, olha. Que lindo. Tá muito bonita as plantas. Então, eu pus aqui. Olha. Pra tomar uma chuvinha, né? Se Deus quiser. Vai dar uma chuvinha. Minha patinha de osso. Aí, pessoal. Assim que essa daqui abrir, eu mostro pra vocês. Tá bom? Então, ó. Eu gravo um videozinho. Pra mim poder mostrar. Mas eu acredito que vai chover. Olha. Como que tá o tempo. Aqui eu tô no terraço da minha casa, olha. Tá bem? Já tem umas nuvens bem carregadas, né? Pra poder chover. Olha. Deus abençoa que chova. Porque tá calor demais, pessoal. 35 graus. Que fez aqui em BH ontem. Meu Deus. É muito calor. Mas eu creio que vai chover sim. Tá falando que amanhã vai ter chuvas controvoadas. Né? Olha que lindo. Tá isso aqui. Coloração. Tá muito sol. Olha a coloração. Minha orelha de elefante. Olha como é que fica cheio de queimada. Pessoal que pegou fogo nem tudo aqui. Olha. Isso aqui tudo é queimada. Eu lavei isso aqui tudo ontem. Olha a situação que tá de queimada. Tudo sujo. Olha. Ninguém fala que eu lavei. Esse aqui, olha. Pessoal, abriu a flor assim. Ai, que lindo. Abriu, gente. Que lindo meu cacto. Vou até trazer pra cá pra mostrar melhor pra vocês. Olha, gente. Que coisa linda essa flor. Que espetáculo. Olha. São três cactos que eu tenho aqui. E esse deu flor. Meu Deus. Que lindo. Nossa, tá bem claro aqui a claridade. Deixa eu ver se eu acho um ponto melhor. Um pouquinho no chão. Pra vocês verem melhor. Gente, que coisa mais linda. Olha. Esse cacto. Olha a florzinha dele. Que lindo. Não sei se é impressão minha, mas parece que tá meio escuro. Aqui, peguei um ângulo melhor. Olha, gente. Que espetáculo esse cacto. Meu Deus. Meu Deus. Ele deu um pendão bem grande. Olha isso, gente. Que lindo. Tô encantada, gente. Que esse flor de cacto. Olha isso. Que coisa mais linda. Muito lindo, né, pessoal? Então, se vocês gostarem, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de curtir. Curte bastante. Se você gostou, achou ainda essa flor como eu. Comenta, compartilhe. Rumo aos presentes inscritos. Vamos lá, gente. Vamos se inscrever. Vamos compartilhar. Vamos comentar. Porque vai ter sorteio da misteira. Ei, meu Deus. Que coisa linda. Tô apaixonada e cantada. Esse cacto. Fique com Deus. Deus é fiel.